A assessoria de gestão socioambiental do Superior Tribunal de Justiça promoveu a roda de conversa inclusão profissional de pessoas com síndrome de Down. A assessoria está há quase um ano com a responsabilidade de pensar ações para acessibilidade e inclusão no tribunal. Nós temos um contrato com a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E eles hoje desenvolvem atividades nos gabinetes dos magistrados e também na higienização de documentos. Mas a gente pode mais. A gente tem como expandir essas atividades para outras contratações. E dar uma oportunidade para essas pessoas de estarem no mercado de trabalho. Então esse é o nosso papel. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, 2,5 milhões de brasileiros têm deficiência intelectual. Para discutir formas de incluir essa parcela da população no mercado de trabalho, o evento contou com a presença de especialistas, que apresentaram a importância da acessibilidade nas empresas e órgãos do governo, o que diz a legislação sobre a oferta e garantia de vagas para os deficientes e os desafios de incluir os deficientes intelectuais no mercado de trabalho e no serviço público, adaptando as provas para as necessidades deles. A nossa Constituição da República fala lá no artigo 37, inciso 8º, que serão reservadas vagas para pessoas com deficiência. Mas esse artigo 37, ele tem outras colocações que dizem, olha, a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência intelectual também tem o direito cidadão de acessar o concurso público, por meio do próprio concurso público. São atividades como essa, atividades de sensibilização, são as mídias sociais, as TVs, os rádios, mostrando o potencial, mostrando como essas pessoas podem trabalhar, podem estar inseridas no mercado de trabalho, o quanto podem produzir e contribuir para a sua comunidade, desde que colocados em um ambiente acessível e inclusivo, em que possam desempenhar o máximo das suas potencialidades. A coordenadora das atividades acadêmicas da APA-IDF afirma que, além de garantir a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, é importante encontrar formas delas permanecerem nele. Eles precisam de apoio. Não adianta eu fazer a preparação dessa pessoa para ir para o mercado de trabalho e abandoná-lo lá, sem apoio, sem a sensibilização dessa empresa, desse órgão público, sem sensibilizar a pessoa que vai trabalhar com essa pessoa com deficiência, como tratar, porque às vezes acham, ah, eu vou só deixá-lo aqui porque eu preciso cumprir a lei de cotas, mas não vou dar trabalho nenhum porque, tadinho, ele não sabe desempenhar função nenhum. Negativo. Ele está ali para ser inserido no mercado de trabalho e para ser incluído na sociedade. Ele é um cidadão como nós. E a dignidade da pessoa humana é exatamente isso, é ele ser acolhido na sociedade como um cidadão. A Jéssica é um exemplo de como a inclusão é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Ela tem 26 anos e, desde 2013, trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ela é fotógrafa e, além de cobrir eventos para o órgão, ela faz exposições fotográficas. Trabalhar, para ela, é mais do que uma ocupação. Trabalhar, para mim, eu sinto valorizada e reconhecida na minha vida profissional e agradecida por isso. Através das minhas fotos, pessoas com deficiência ou não, abrem os olhos para os outros mundos, sabe? E isso que vale a pena.